Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estou aqui para agradecer a Deus por tudo que tem feito em minha vida e da minha família. E dizer que eu não desisto de cada dia da oração e peço vocês também que orem junto comigo. Aqueles que me pedem oração, aqueles que eu peço também, que eu peço também aos irmãos em Cristo. Porque só Ele que está no controle da nossa situação agora. Eu hoje estava ouvindo um eslovou bonito, mexendo aqui no celular, lendo a palavra aqui na minha escritura, na Bíblia, né? Porque é onde vem o meu alimento. Igual eu já falei, não é só o pão. Tem que jejuar, tem que pagar um preço também. Não adianta você querer e não pagar o preço. A gente tem que pagar um preço por tudo que a gente quer na vida. E eu estou pagando esse preço. E é um fardo tão leve, tão leve que é de emocionar. Porque Jesus carregou o dele muito pesado por nós. E o que nós fazemos em vista é tão pouco, é suave, esse fardo que eu carrego. Porque eu fico acordada até meia-noite, uma hora. Ah, deixa eu falar quem quiser. Eu sou louca, sou louca, tudo bem. Gosto de fazer minhas orações e falar com Deus. Porque em provérbios tem um versículo que diz, né? Assim que esses são chamados de loucos. Então, eu vou qualquer dia postar ele aqui. E eu sou um desses loucos. Porque eu falo com Deus. Muitos me chamam de louca. Ah, ela está acordada, ela está falando. Ela está falando sozinha. Porque agora eu estou falando aqui no áudio para vocês, irmãos. Que me pedem oração, que oram junto comigo. Porque eu creio, porque se na minha conta tem 4 mil amigos. De Facebook, Instagram, YouTube. Eu não tenho uma conta só. Eu tenho 4. Uma já fez 5 mil, aí não podia. Fiz outro, fiz outro. E todas elas ativas. Então, quer dizer, se dessas 4, eu conseguir pelo menos uma alma para Cristo. Eu já estou feliz demais. Eu já estou feliz demais. Eu acho que é tudo que eu preciso. Primeiramente, a minha batalha é aqui dentro da minha casa. Eu tenho que ganhar, conquistar meu espaço aqui dentro de casa. Igual eu já ouvi vários pastores falando que não adianta a gente querer ganhar almas para Cristo. Adianta. Mas primeiro a gente tem que começar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. E a gente tem que começar a falar, a pedir, a buscar. E glória a Deus. Minha família, praticamente, 50% evangélica. Aqui não é. Eu tenho fé no Senhor. E o próximo me desjoelho agora, que um dia ainda vai ser. Vamos estar orando. Ali falando a palavra do Senhor junto. Sendo chamados de loucos. Todos juntos. Família de loucos, não tem problema. Porque esses loucos que ele ama, esses loucos que ele escuta, não é dizer que ele não te ama. Ele te ama. Mas você também tem que amar ele. Porque se você não amar a Cristo, ele te ama do mesmo jeito. Mas, se você amar ele, é melhor. Porque você vai ter intimidade. Não há nada melhor nessa vida do que ter intimidade com Jesus. Intimidade com Deus. Certo? Eu tô falando de experiência, porque eu tenho, eu sinto aquilo em minha intimidade. Eu conto meus problemas quando tá difícil. As lágrimas caem, não tem problema. Mas é pra ele, é com ele que eu falo tudo, tudo, tudo. Eu tô sentindo que eu estou passando. E me sinto melhor. Eu melhoro. Por quê? Porque ele me escuta. Então, se ele me escuta, ele vai te escutar também. Ele vai, ele escuta. Ele tá louco pra ouvir você falar também com ele. Vai botar o seu joelho no chão também e falar pelo aquele filho seu que tá na rua até agora. E você tá aí desorientado dentro de casa, preocupada, sem saber. Ou sua mãe, ou seu pai, ou você, quem da sua família, quem que está te incomodando agora, nesse momento aqui na sua cabeça, que não tá te deixando dormir, eu não sei. Mas, se você tem alguém no hospital, se você tem alguém no presídio, não me importa. Nós somos todos iguais, todos. Pra ele, ele nos ver como um só. Que ele criou mais de semelhança dele aqui na Terra. E é isso que ele quer. Ele quer ser amado. Ele quer que nós adoramos. Só a ele. Amém? Então, para e pensa. Reflete agora no que está te machucando aí agora. O que está te doendo. O que você está pensando. Ah, mas... Fulano, se tão... É assim, não tem jeito. Tem. Tem. Que pra ele nada é impossível. Tudo tem jeito. Ele é o Deus do impossível. E com ele, na causa, não adianta. Nós vamos vencer sempre. Sempre vamos vencer. Vamos vencer aqui e lá do outro lado, quando chegar a nossa hora. Amém? Então, pensa no que eu falei e eu quero te agradecer. Não vou falar o nome, meu amigo, que me pediu esses dias de oração. Para a sua filha, eu odeio. Peço a Deus que ela esteja bem. Não se falamos mais, também não tive tempo. Com muita gente que eu falo também durante o dia. Vejo muitas coisas. Mas, continuando na fé, eu continuo orando. Amém, irmão? Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.